Fala rapaziada, começando mais um vídeo, estou aqui com meu carro, vou sair com ele aqui, rapaziada, estou com o Celta Vamos causar na cidade, com o Celta, é isso mesmo rapaziada Estou com o Celta, não está rebaixada, mas a gente vai rebaixar ele agora Cadê aqui? Vamos rebaixar o Celta Vamos rebaixar o Celta, rapaziada, é rapidinho Aqui a câmera Tombar Pronto rapaziada, é isso mesmo Agora a gente vai causar um paredão O Celta está rebaixado com o paredão aqui na cidade, é isso mesmo rapaziada Tem três pessoas na sala aqui, viu rapaziada Vou botar outra câmera aqui Tchau 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 Meu Celta em branco rapaziada, está causando aqui nas ruas aqui da cidade Tem que respeitar o Celta, né? Olha a gente está aqui com o Celta aqui na cidade, o ocidente está vazio tem três pessoas eu sou baseado, isso não é mesmo, três pessoas e outro carro aqui com paredão, não sei qual o nome do carro aqui, é um Golf e o Golf não é um o nosso print rapaziada pronto rapaziada, é isso ai e até a próxima o sistema acompanhando esse carro aqui branco que tá na minha frente rapaziada a gente vai parar nessa casa aqui rapaziada vamos descer do carro vamos dançar um pouquinho né rapaziada vamos dançar um pouquinho aqui vamos dançar aqui rapaziada é isso mesmo rapaziada é isso mesmo o som tá tocando né vamos ver aqui vamos ver daqui a pouco a gente termina o vídeo estamos aqui com o meu golfe não né a gente tá com o Celta o nosso amigo tá com outro carro ali a gente tá dançando aqui viu rapaziada rebaixado online é isso mesmo rapaziada bom rapaziada vocês que gostam desses vídeos já vai deixando o like se inscrevendo no canal e deixando o sininho de notificação é isso mesmo vamos mudar aqui de dança rapaziada mudar de dança aqui a gente tá com óculos ali né rapaziada estamos com óculos aí a gente vai agora para para o centro da cidade né vamos lá no bar do Zé lá no bar do Zé para a gente acabar vamos ver aqui rapaziada vamos abrir o carro dançando já né rapaziada agora a gente tá indo para o centro tá indo para o centro aqui nem com o Saltinha o Saltinha hoje deu o que falar né olha rebaixado e tudo rapaziada a gente tá indo pra o centro e vamos parar aqui ó no bar do zé, bar do zé crescivo bom é isso rapaziada, se você gostou desse vídeo já vai deixando o like tamo junto e fui até a próxima deixa o like se inscreve no canal deixa o sininho de notificação e é isso tamo junto e fui deixe seu comentário rapaziada, fui